Fui expulso em Pico Underline 333 Nós sabemos que vocês copiaram, mas isso é um aviso Aviso é aviso, aviso não pode ser copiado Por favor, algum inscrito pode hackear esse canal Ou foi expulso em Pico Underline 333 Por favor, algum inscrito pode deletar o canal Marco Vagas Games Pelo amor de Deus Assim vocês podem expulso as minhas cópias Alguém inscrito pode hackear esse canal Nós queremos que o canal Marco Vagas Games Foram ser deletado Então, inscrito que está assistindo Por favor, delete esse canal